Este é o homem que não admite nada. E essa é a voz de um homem que admite tudo. O que não admite nada, é réu em um tribunal em Jerusalém. O que admite tudo, está entre amigos bebendo e conversando em Buenos Aires. Pode não parecer, mas ambos são a mesma pessoa, o criminoso natista, Adolf Eichmann. O Adolf Eichmann do julgamento, já era conhecido desde 1961, quando ele estava no tribunal e as imagens rodaram o mundo. O Adolf Eichmann que está falando à vontade entre amigos, bebendo e conversando em Buenos Aires nas gravações feitas 4 anos antes do julgamento. Esse sim é o lado de Eichmann que virou notícia atualmente por ser novidade. E por acaso você sabe sobre as histórias dos criminosos de guerra deste conflito que marcou a humanidade? Hoje vamos falar um pouco sobre Adolf Eichmann, o criminoso de guerra natista, que voltou a ser notícia atualmente. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva e ative o sininho de notificações para não perder nada aqui do canal. Deixe seu like para nos motivar a continuar produzindo mais vídeos para vocês. E sem muita enrolação, vamos para o vídeo. Nós fomos os primeiros cineastas a terem acesso às 15 horas de gravação. Talvez os donos das fitas tenham autorizado porque sou israelense e porque já se passaram 60 anos do julgamento. Estava na hora do mundo conhecer a verdadeira face de Adolf Eichmann. Adolf Eichmann é considerado o arquiteto do Holocausto, o massacre de cerca de 6 milhões de judeus, pela ditadura de Adolf Hitler. Adolf Eichmann é responsável pela morte de 430 mil judeus de origem de língua húngara. Isso é incontestável. Adolf Eichmann comandava o transporte ferroviário para o extermínio. Com o fim da Segunda Guerra, muitos nazistas acabaram presos. Eichmann foi um deles, mas fugiu, e com a ajuda de figuras da extrema direita da Igreja Católica tomou o chamado Caminho dos Ratos. Da Alemanha para a Áustria, de onde atravessou os Alpes até a Itália, e dali em Genova embarcou sozinho em um navio para a Argentina. No passaporte o nome foi falsificado, Adolf Eichmann virou Ricardo Klemmen. Na América do Sul outros fugitivos nazistas o esperavam. Eram pessoas que conheciam o regime por dentro e, enfim, eram ligados pela ideologia. O historiador escreveu um livro sobre fugitivos nazistas. Esse grupo estava, de fato, tentando se organizar para uma volta para a Alemanha, para participar da vida política na Alemanha. No documentário, as reuniões de Eichmann em Buenos Aires são reconstituídas com atores. Os áudios impactaram a população, confirmando a decisão que aconteceu no julgamento de Eichmann entre abril e dezembro de 1961. Os encontros aconteciam na casa de outro nazista escondido na Argentina. O jornalista holandês Willem Sassen foi dele a ideia de gravar um longo depoimento de Adolf Eichmann. Ele queria que Adolf Eichmann embarcasse na grande mentira que ele estava tentando construir para convencer o mundo de que os alemães não eram tão ruins assim. Que, ao contrário, eles só estavam reagindo a uma provocação. E que se eles não fizessem isso, eles teriam sido destruídos. Mas Eichmann acabou contando muito sobre a solução final, plano nazista para exterminar os judeus. O doce exílio do nazista só acabou por um acaso. A filha de um outro alemão que vivia na Argentina, mais de esquerda, começou a namorar o filho de Eichmann. O filho do Eichmann começa a frequentar a casa desse cara. E começa a falar do pai, que o pai teve na guerra. O pai da moça desconfiou. Aí ele resolve chamar a atenção das autoridades judiciárias da Alemanha. Ele disse, olha, estou achando que o Eichmann está aqui na Argentina. Depois de muita hesitação, tanto da Alemanha quanto de Israel, foi decidido a captura de Adolf Eichmann. Era o dia 11 de maio de 1960, 8 da noite, ele desceu no ponto voltando do trabalho. A casa estava nos próximos 50 metros, mas no meio do caminho Eichmann foi sequestrado pelo Serviço Secreto de Israel. O julgamento começou no ano seguinte. Fazia 16 anos que a Segunda Guerra tinha acabado, mas ainda não se falava abertamente do holocausto. Isso mudou no julgamento de Eichmann. Foram ouvidos mais de 100 sobreviventes dos campos de Esminho. Ao relatar os horrores que sofreu, o escritor real Dinur desmaiou. Em defesa o nazista Eichmann, dizia que era só um burocrata cumpridor do dever, que não tinha matado ninguém. Já o Eichmann das gravações do documentário é diferente daquele simplório do tribunal. O das gravações é um nazista convicto. Os atores comentaram como foi difícil para eles interpretar aquelas palavras horríveis, ditas com pouco caso como se não fosse nada. Por enquanto o documentário passou só na TV de Israel e em festivais de cinema. Por crimes de guerra, crimes contra a humanidade e contra o povo judeu Adolf Eichmann foi condenado à morte. E como últimas palavras o nazista disse, vivi acreditando em Deus, e acreditando em Deus eu morro. No dia 31 de maio de 1962, faltando dois minutos para a meia-noite, Adolf Eichmann foi informado. Essa história rendeu um filme, Operação Final, que conta bem o que aconteceu. Bom, esse foi o vídeo sobre Adolf Eichmann, na lista condenado. Se você gostou do vídeo de hoje, deixe seu like, e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nada. Nós vamos ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima. Tchau, 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 tchau.